E aí, gente? Vem ver mais um vídeo do canal. Hoje eu vou gravar pra vocês uma das minhas aulas de moto, que pra quem não sabe, tô tirando carta A e B, e eu vou mostrar pra vocês um pouco do trajeto da baliza. Tchau. Tchau. Agora eu vou fazer a unha, vou mostrar pra vocês. Foi bem rapidinho que eu gravei a unha, mas é uma hora fazendo o mesmo esquema pra quando for a hora da baliza realmente conseguir passar. Já vim fazer a minha unha pra gravar tudo pra vocês. Vou mostrar um antes, né, que eu tô sem alongamento. Tchau. Tava com saudade de me gravar pra cá. Agora é sete e doze, hoje é sexta-feira, pós-feriado. Eu tenho que ir pro estágio, que eles não emelharam. Olha, tô tomando aqui um cafezinho. E eu vou gravar hoje como vai ser meu dia pra vocês, porque vai ser bem corrido. Do estágio tem o autoescola, eu tenho que pegar um Uber pra chegar lá a tempo, porque senão, e da autoescola eu vou retocar a raiz do cabelo. Vai estar um bom vídeo, vou mostrar pra vocês a tinta que eu vou usar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já acabou a aula, agora são 150, eu vim aqui coletar digital porque tem que coletar antes de você sair e depois que você termina a aula. E aí eu já tô indo pro salão. Já cheguei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.